Vamos dividir o teu tempo de estudos em duas metades, tá? Vamos dividir então, vou colocar um planejamento, planejamento. Vamos dividir o teu tempo em dois blocos. O primeiro bloco do seu tempo vai ser jogado aqui, ou seja, 50% do teu tempo. Do teu tempo livre que você tem pra aprender idiomas. Então, sei lá, se você tiver uma hora, se você tiver uma hora pra estudar, aqui você vai dedicar mais ou menos uns 30 minutos, tá? Aqui você vai dedicar uns 30 minutos aqui, só nessa primeira competência aqui, pra usar o primeiro princípio, tá? Por exemplo, coloca aqui, por exemplo, porque depois vocês vão pegar o PDF. Se você tiver uma hora para estudar idiomas por dia, você vai gastar 30 minutos neste princípio. É o princípio da constância. O princípio da constância é de você aprender todos os dias a ser constante, tá? Que princípio é esse? O princípio da constância. Sabendo como se expor todos os dias, ler e ouvir. Então, vamos começar. O que você vai ler? O que ler? O que ler? Depois eu falo o que ouvir. O que ler? Vamos lá. O que você deve ler? E quanto tempo você deve ler? Primeiro de tudo, recomendo que seja ou algo no teu nível, ou recomendo que seja ou algo que você goste muito. Quanto tempo você vai ficar fazendo isso? Cara, eu realmente recomendo que você fique mais ou menos uns 25% do tempo aqui, tá? Então, se é 30 minutos aqui, você vai ficar 15 aqui e 15 no outro, né? Então, é 50% do tempo que você tem aqui. Então, você vai ficar 15 minutos aqui, neste caso, 15 minutos. 25% do tempo que você tem no geral, mais os 50% do tempo que você vai gastar aqui. Então, você pode usar 30 minutos do teu tempo aqui, então você vai ficar 15 minutos só lendo. O que você vai pegar de leitura, por exemplo? Eu encontrei na internet um texto em inglês que a gente vai ler juntos para eu te ensinar como é que você vai fazer a tua leitura a partir de hoje, tá? Para você usar bons princípios de leitura. Eu encontrei este textinho aqui buscando na internet. Esse aqui é o Blue Facts. É uma narração, um áudio narrado do Hobbit, tá? É feito por um fã muito interessante. Ele colocou uns capítulos aqui no SoundCloud dele. E aí, para além disso, eu encontrei também o livrinho para a gente ler junto. Ah, que é esse aqui, ó. É o Hobbit, tá? Como é que você vai fazer? Eu já vou te explicar. A gente vai começar lendo aqui, ó. A gente vai começar lendo essa parte aqui, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar start, digamos assim, no áudio. E a gente vai ouvindo juntos o primeiro parágrafo, tá? E essa é a primeira coisa que você vai fazer. Como ler da maneira correta. Ou seja, não basta só você se expor. O princípio da constância é você se expor de maneira como você sabe se expor. Como é que você vai ler da maneira correta? Primeiro, fazendo a primeira leitura, uma leitura completa de um parágrafo não tão longo, né? Não pode passar de uma página, tá? Não pode passar de uma página. Como, por exemplo, este parágrafo pequeno aqui. Bom, a gente vai ler este parágrafo aqui. Então, vamos ouvir. Vamos ouvir ele lá e depois eu continuo. Vamos ver. Vamos lá. Igreja, vai. Uma festa inesperada. Muito bem. Acabou de ler o primeiro parágrafo. A segunda coisa que você vai fazer é buscar palavras desconhecidas. Aliás, quantos dias na semana eu tenho que fazer isso? Cara, todos os dias. Constância é todos os dias, tá? Quanto tempo você vai ler? 50 minutos por todos os dias. Sempre? Sete dias da semana. Sete dias da semana, ok? Então, buscar palavras desconhecidas. Onde que você vai... Que site que você vai usar? Eliezer.com.br Você vai vir nesse site aqui. Estou te dando um exemplo em inglês. Você vai colocar aqui o idioma que você está aprendendo. Então, nós já passamos do primeiro... Nós já passamos da primeira etapa, que é você ler um parágrafo completo junto. Na segunda vez que você vai ler, você vai buscar as palavras desconhecidas. Neste caso aqui, a gente tem... In the hole. In the ground. In um buraco no chão. There lived a hobbit. Lá vivia um hobbit. Not in nasty, dirty, wet hole. Não um... Digamos assim, um buraco fedido, sujo e úmido. Um buraco, certo? Mas imagina que você não sabe o que significa nasty. Você vai copiar. Você vai entrar neste sitezinho aqui. Ele é azurpiano.com.br Você vai entender essas palavras aqui. Coloca o inglês aqui, que o idioma está aprendendo. Vou colocar o nasty aqui. Pronto, dão enter, tá? Você vai ver vários resultados abrindo na tua janela. Com frases de exemplo. Vou colocar a tradução para o português aqui. Frases de exemplo. He is nasty. Ele é mal. The fruit smell nasty. Ah, cheira mal. É ruim. Parece que é um negócio podre. Certo? Então, olha isso aqui. Desagradável, feio, desagradável. Tá vendo? Tem várias traduções. Então, não significa necessariamente só uma coisa. Ah, nasty é alguma coisa que eu não sei o que é. Mas olha só. Nasty. Nasty. Então, a pronúncia do próprio nativo. Aqui também a gente tem malvado, cruel, maldoso, ruim, desagradável. Ah, então a melhor tradução para nesse caso. Not a nasty. Não um buraco, digamos assim, desagradável. Filled with the ends of worms. Então, é cheios de pedaços de minhocas. And an oozy smell. E um cheiro ruim. Certo? Not yet. E dry. Dry. Então, será que significa dry, Eliezer? Você copia de novo. E você vai sujando as mãos no teu inglês. Usando esse sitezinho aqui e colando as palavras aqui. Você não precisa necessariamente salvar as palavras em nenhum lugar, tá? Eu só quero que você suje as mãos no teu inglês, no teu espanhol, no teu italiano, nessa segunda etapa. Você vai buscar as palavras desconhecidas que você não sabe. E para que você tenha um bom buscador, é só usar o eliezerpiano.com.br, que eu já deixei recomendado aqui. Ou você pode usar qualquer outro buscador, tá? Desde que você não traduza tudo ao pé da letra imediatamente. Primeiro, busque entender as palavras e depois traduzi-las, tá? Então, vou até deixar uma nota aqui. Primeiro, busque entender. Depois, você corre para a tradução se não tiver opção. Até arrumou, até rimou. E a terceira vez, na terceira leitura, apenas aproveite o áudio, né? Se você está lendo alguma coisa com áudio ou não. O que a gente vai fazer? A gente vai ouvir de novo, então, o nosso caro amigo Bluefax, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Isso, bora. Já vou procurando um outro aqui para a gente fazer. De novo. O Buracão já não vivia um rabo de fogo. Não é um rabo de fogo. Ficou com os cerdos de fome e um ozido. Não, nem um rabo de fogo. Não, também não sei o rabo de fogo. Nem um rabo de fogo. Era um rabo de fogo. Era uma casa de um rabo de fogo. E isso significa conforto. Isso significa conforto. Então, basicamente, era isso que ele disse no testinho. Não, nem um rabo de fogo. Não, nem um rabo de fogo.